Hã? Bixi, aí fudeu. Clássica comida que quando entra não é um problema, mas quando sai, sai da frente. Ué, e se eu beber uma poção de Asgard? É pra eu voltar pra lá. Vamos ver assim. Então vamos nós. Estão prontos para mais uma viagem? Arco Jotunheim iniciado, a Saga das Neves. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Angor Boda, essa aí eu lembro que teve um probleminha que o God 4 criou, que eles mudaram a Angoborda assim, tanto da água para o vinho, né? Para quem viu o jogo do God 4 sabe do que eu estou falando, né? Totalmente um personagem viking, Angoborda do God 4, viu? Nossa, igual, igual o viking. Toda descendência viking está ali, meu Deus. Tem uma coisa que eu imagino quando eu penso em viking, é Angoborda do God 4. Se alguém não sabe o que eu estou falando aí no chat, joga no Google, Angoborda God 4. A casa de Angoborda estava bem aqui na última vez. Pode ser que ainda esteja. Eu farei a casa aqui, se fosse ela, bem aqui. Aí eu vou usar uma coisa. Dê uma olhada, Sony. Eu vou usar uma olhada, Sony. Ali, 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 ali no fundo. Eu acho que é água. É água. É água. Ah, eu acho que é água, você não sabe... Eu vou usar uma olhada. Eu vou usar uma olhada. ilusões mas todo obstáculo pode ser superado quando se olha do jeito certo, a casa da bruxa. Enfim encontrei. Se eu fosse ela, eu tinha pesado muito aqui, tá lá, falei. Eu não sabia que era aqui, mas... Bárvore foda dessa você não vai usar pra fazer a casa, se você é uma bruxa? Não tem o botão de bater, você já abriu a porta. Eu viajei longe pra te encontrar. Muita coragem sua, vira-se acompanhada. Onde está meu amante? A raposa negra que se esgueira entre meus lençóis. Loki ficou em casa. Loki ficou em Asgard, pra ajudar a reparar os danos de um ataque recente. Que generoso. E totalmente fora do feitio dele. Você já soube mentir bem melhor. Eu não vigio o Loki. Eu vim pra entender a magia dos Jotnar, o seu método pra transportar a Hugar de um corpo a outro. O Hidromel. Você quer o Hidromel. Hirokin! Já passou da sua hora aqui e faz tempo. Pois eu vou partir. Mas lembre-se do que eu falei, Angulboda. Você vai concordar comigo um dia. Me fale sobre o Hidromel. O Hidromel que ela mencionou. Onde encontro? Uma palavra descuidada. Esqueça o que ouviu. Não faça joguinhos comigo, bruxa. Você vende qualquer verdade pelo preço certo. Pra quem tem condições de pagar. Tem uma raiz chamada de Garra de Hag. Ela cresce no fundo da cachoeira ao sul, na extremidade da floresta. Traga-me três raízes do lugar onde o musgo vermelho se alastra. Então nós falaremos do Hidromel. Vou cobrar sua palavra. Caralho, velho. Eu sou literalmente a porra do Deus mais pica de Asgard. Eu tenho que pegar a raizinha do mundo de foda-se, velho. Puta que pariu, velho. Nossa, cara. Como fazer odiar um arco que poderia ser foda, velho. Puta merda. Vamos pegar a raiz, foda-se. É, Odin... Farmacêutica Herbalife, velho. Foda-se. Pega eu então, javalei. É aqui? A cachoeira deveria estar por aqui, mas não vejo o sinal dela. Se eu procurar, talvez encontre uma forma de ver o invisível. Entre as árvores aqui, igual a outra vez. Não. Talvez a gente vai daquele arco ali. Ok. Esta terra esconde bem seus segredos. Mas não há segredos para mim. Ok. Vamo lá, Odin. Vamo procurar o musgo vermelho, porque claramente sou Odin, o deus das ervas. E aí, Meg, boa noite. Não, eu estou com a armadura dos ocultos. As grandes gafinhas da Idrazin estão em todos os direitos. Pô, o musgo vermelho para mim todos esses aqui do chão são, velho. Deve ser a garra de red que Angopoda comentou. Uma raiz mal cheirosa. Deve ter mais por aqui. Deve ter, de fato. Afinal é... O ar tem um cheiro estranho aqui. Está tudo bem, Igor? Tem outro aqui na frente. Mais uma raiz deve bastar. Estou assistindo vikings ou está fazendo um culto aqui em casa. Estou esperando salve Lord Ragnar. E aí, rapaz. É assim que começa. Tem outro ali na frente. Apenas continuem a nadar. O que a gente acha a saída? O que eu vou fazer? O que eu quero é a viagem de hog? Estou nas raízes do D.I.G. do Brasil aqui. Pera aqui. Já vem para... Estar cá. Sem escalar nem uma louca. é que não é o filme é que não é o filme Eu vou estar bêbado. Eu não consigo nem saber onde eu estou, mano. Isso, é isso que eu queria fazer. Por aqui, sei lá. Está tudo fechado aqui sempre com a ilusão. Ele derrubou todos os representantes. Ah, então esquece. Já sairia por aqui. Que destreza. Que destreza. Que destreza. Que destreza. Que destreza. Para cá Sobe minha filha, oh meu deus Nossa, você já fez 80 vezes, até pensei que você não vai subir essa rampa específica, tá sério? Meu deus, eu não gostei Ai ai, parkour seletivo é foda E o jogo do ano vai para... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí de fazer um porteiro rápido Vamos lá 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 Ai 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 Aqui foi onde eu peguei, uma das raízes Eu acho Vamos lá Aqui, subindo Tem que subir né, para sair então Vamos lá 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 Cadê a árvore da arvore da funcione Cadê a árvore da funcione? E aí Nelly, boa noite, eu perdi a casa da bruxa Ah tá, 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 tá Porra, eu não sei em qual lugar que a mulher fica velho Vou roubar a casa dela ainda Anotações de Angurboda Anotações de Angurboda Senhora, eu não sei como é que chega na sua casa Tem um probleminha sério aqui Opa Agora eu tava procurando uma chave de fato E aí Eu tava aqui 300 horas Não Ah é aqui, aí vinha pra cá, direita Pronto Ufa Deu trabalho essa erva, meu filho Eu fiz o que você pediu e você me prometeu sabedoria Espere até ficar pronto Pronto Um elixir pra preparar seu espírito Vamos fazer a saga de Odin até o... Como isso vai me trazer o Hidromel? Vai abrir a sua mente para os segredos do mundo Vão me enforcar, né? Perder um olho Enquanto aguardamos Vamos falar de Asgard Como ficaram suas defesas depois do último ataque? Por que que eu vou te falar isso, velho? Por que eu pergunto? Nós ficamos enfraquecidos Por causa de uma traição Sem tempo para reconstruir Nós talvez não aguentemos outro ataque Boa Espera Eu... Eu não quis dizer isso Eu me sinto diferente A garra de reg meio que solta a língua Bom, você disse que deseja o Hidromel Mas até que ponto? O quanto você sacrificaria para se livrar dos grilhões do destino? Você daria a sua língua? Sua mão? Sua visão? A visão, sim Ahn... Não tenho medo do meu destino Daria uma grande continha Uma joelharia E demonstraria humildade É, nenhuma dessas três encaixa, eu acho No que pode acontecer no futuro aqui Que eu acho que é para onde a gente está indo Ahn... Eu falo que eu não tenho medo Eu daria Eu daria tudo isso Tanto faz que eu falar, na verdade E até mais Isso eu gostaria de ver Loki Que artimanha é essa? Eu tirei sua força, Ravi E vou tirar sua vida se suas respostas me desagradarem Como vai desagradar se eu estou falando o que você quer? Achou que eu não viria atrás de você Depois do que fez com meu filho? Nosso filho Nosso filho Fenrir Um nome que você já deve ter ouvido Tanto faz que eu falar né, já Sim Na batalha derradeira O lobo Fenrir trará o meu fim Agora que você sabe Agora que não pode enganar Diga-me O que você fará com ele? É... Eu acho que eu vou matar Mas eu vou matar a segunda opção Porque a terceira opção de matar Eu acho que não é matar, matar A primeira é matar... Vou matar ele A segunda é vou matar Mas entre essas três vou matar Eu acho que a segunda expressa melhor O que eu quero dizer aqui Então eu vou na segunda Eu quero matá-lo Fala aí Ah, viu? Mas não posso Fiz um juramento a você, Loki E não vou quebrá-lo Não vou tirar a vida dele Fenrir vai ficar preso até o dia da profecia Quando travaremos nossa luta no campo de batalha Como é o nosso destino? Então colocaremos amarras em você até esse dia Como fez com o nosso filho Passei mal É olho por olho Deixa eu pegar minha lança que não é Que você está fudido Olha aí, forcado, né? É, mas o Odin não é enforcado por outros Ele se enforca, né? É diferente Então ela te deixou viver Você deve ter feito algo certo Deixa eu te ajudar a descer daí Não, não Espera, espera, espera Não Muito bom Uhuuu Melhor parte do jogo Dez de dez, onze de doze Cinco de cinco estrelas Podia ter me abaixado devagar Isso presume que eu me importo com seu conforto Então por que me soltar? Pela mesma razão que te trouxe a Yotunhen Você quer o hidromel e eu posso ajudar a obtê-lo Deve ter um preço, imagino Eu quero uma pequena amostra O resto será seu Justo? E eu tenho escolha? É claro que não tem O hidromel está aos cuidados de Sutun e sua filha Gunwond No cofre da casa deles em Guttgard Vamos pro inferno O cofre só é aberto em ocasiões de grandes banquetes Quando Sutun partilha a fartura da sua adega E só um péssimo anfitrião Não organizaria um banquete para um visitante distinto Como o superior de Asgard, digamos Você não tem a cabeça de gado que eu temia Deveria levar um presente Considência do hidromel Por que quero o hidromel? Meus motivos não são da sua conta E os seus não são da minha Você só deve obtê-lo Tenho que levar um grande presente Para ganhar a hospitalidade de Sutun Aquele bêbado idiota do Eegir apostou e perdeu o caldeirão dele para o Sutun Mas ele desapareceu a caminho de Guttgard Sutun ficaria muito grato se eu devolvesse o caldeirão para ele Procure a árvore que exibe as cicatrizes das escamas da serpente do mundo O caldeirão terá passado por lá Você também pode levar um presente para Gunwod Ela adoraria receber as joias guardadas na casa de Trim No lago perto de Utgard Vou me lembrar disso Depois que conseguir o hidromel me encontre no Poço de Mimir Lá eu te mostro como se libertar do seu fim no Ragnarok Ah, de fato ele morre na árvore pelo que eu me lembro também É realmente uma troca da vida pelo conhecimento que ele faz Eu posso procurar também para lembrar, espera aí Vamos consultar, vamos consultar Vamos consultar a Bíblia A nossa Bíblia nórdica aqui Calma aí É... É... Cabeça de Mimir e Olho de Odin É esse aqui, 41 Pagina 41 Pera aí... Ou professora K, aaah... ereum... Humm... Hummm... Numa, esse texto aqui é de quando eles perderem o olho Que acho que é a parte que a gente tem que fazer agora É, não, pera aí, esse aqui não é esse capítulo não Tesouro dos deuses, mais contor, fulho de Loki, casamento com a fonte Freya Digomédia da Poesia A Morte de Baldur, Último dia de Loki Eu não lembro qual conto que tá essa parte, de desenforcar E trazer os nove mundos, será? Deixa eu ver, 35 Hum, não, também não Eu não lembro qual que é Eu não lembro qual que tá esse conto É justo Inclusive era pra gente ter visto aqui também o Ratatosky, velho Ai, que casil, o esquilo gigante, foda-se Uau, dois de crítico? Eu acho que ele tem que ir Nossa, tem coisa pra caralho, calma aí, velho Caio grande Caldeirão Caldeirão de Aegir, vamos nesse primeiro Arvor da Serpente O que é essa árvore da serpente? A árvore que Hirokin mencionou, a casca foi cortada pelas escamas afiadas de Ormungandr. Melhor procurar o caldeirão perdido por aqui. Doideira. Vá, olhos meus. Estou vendo ele já, eu acho. Não, apeta ele. Pô, eu tenho dois corvos, por que só tem um trabalhando? É o Ruguinho e o Muninho, cadê? Cadê o segundo corvo? Me roubaram. Não, é algum lugar por ali, se eu lembrar de que ele tá, 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 tá. Às vezes a câmera demora pra voltar e não vem na direção que eu vou voltar e eu não sei onde ele tá. Onde que é essa árvore aqui? Tá com o cara, né? Cacete, é osso? Ah, tem escama e tem osso. Parece osso. E uma pele morta de cobra. Imagina se os nórdicos que tinham medo de cobra, né? Na época que o ponto Ragnarok era contado como tradição. Então, sabe o que você tem medo? A cobra gigante, então. Ela basicamente tá em volta do mundo inteiro. Não tem o que fazer sobre isso. E aí, minhas portas. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Aconteceu uma luta aqui, mas os Jodnar não deixam cadáveres. Pode ser açaí? Algo enorme foi arrastado por aqui. Esta carroça tem a insígnia de Jäger. Cavaram uma vala para quebrar a roda da carroça. Foi uma emboscada. Você é louco, sou muito açaí, velho. Se o que foi arrastado aqui era o caldeirão de Jäger, ele deve ser mesmo bem grande. Acho que tá indo pra cá, né? Estou pro outro lado. Ah, não, eu acho que tá indo pra cá. Tá, 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 tá. Açaí vai vir quebrada. A trilha de destruição segue até aquela raiz gigante. Tá nessa casa aqui, certeza. Se eu estiver jogando Skyrim, ela é quase Skyrim, Screemir. Eu ia falar, se eu estiver jogando Skyrim, eu ia falar que isso aqui é uma tumba nórdica. É o nome do lugar, Screemir, que é quase Skyrim. Eu fui pra Narnia, aparentemente. Tô em Narnia, 100%. O caldeirão perdido, mas como ele foi trazido pra esta caverna? Tomou o negócio do Chapolin, ela diminuiu o tamanho dela. Isso não estava aí antes. Difícil de saber o que é real neste reino das ilusões. Ei, o que vende? Falta, Jack! Vai alimentar os velhos! Cara, se bem a gente vai embora. Rapaz, eu não pretendo ser acertado. Fique tranquilo. Discurso cuidadosamente escrito. Saibam agora que este caldeirão que vem diante de vocês é o caldeirão do nosso pai, Ymir. O fanfarrão Thor o assassinou no mar e roubou isso de sua casa. Depois deu ao traidor Aegir, para que ele pudesse oferecer um grande banquete aos Aesir. Por muito tempo, a Aegir entreteve o inimigo em nossas terras, divertindo-se enquanto nosso pai jaz no oceano gelado. Esperamos muito tempo por nosso momento e, enfim, ele chegou. A Aegir, o tolo, perdeu o caldeirão de nosso pai em uma aposta e nós, seus filhos, conseguimos recuperá-lo. Bebam e ergam seus chifres ao nosso pai. Bebam agora sua memória. Escolhe! Deve ter um jeito de chegar nele. Eu sou mais alto do que o baú. Ah, dá para ir, dá para ir, sobe, 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 sobe. Sobe rápido! E aí, Fred, acabou rapidão na partida. Eu estava rachando o bico daquele Warlock lá, os caras estão divertidos. Eu gosto de pessoas assim, tudo no jogo. Um grande joelho, ponto vital. Plano de um ladrão. Parece que o chefe ficou sabendo que alguém estava pensando em se juntar com o caldeirão dele. Por que mais ele teria trancado? Quando descobrir o que encontrou a ele, vamos cortar sua garganta. Ainda assim, pelo menos é só uma tranca. Ele acha que aquele negócio é grande demais para mover. Mas eu sei qual é o truque. É só uma questão de escolher o momento certo. É melhor que Sutung demonstre gratidão quando eu trouxeram até o Cult Guard. Gratidão e generosidade. Esse cara volta para cá, né? Eu vi ele voltando uma hora. Quero pegar esse cara do machado ali de stealth. Se eu vim para cá, tá. Se eu vou para o outro lado, eu consigo pegar ele. Mas não tem caminho. Olha aquele assassinar do Batman, velho. Você vai com o gancho. Não gancho não. Você fica de ponta cabeça e mata o cara. Onde você vai, amiguinho? Me diga, para onde vais? Não, eu digo que aquele golpe que ele tinha, que ele fica de ponta cabeça com a corda e mata o cara. Eu acho que ele está sozinho, já era. F***! Pô, eu limpei a sala aqui, deixa eu demorar esse termo ator. Porque a chave não estava com o cara. A chave está aqui. O pessoal está sozinho na frente, hein? Tem três, achei que tinha dois. Opa! Dois foram. Opa! Ela era insuportável toda essa liarca O cara do Jim Carrey não é chato não, mas é legal Aqui foi onde eu brinquei com o cara Ué, buguei Puxa, buguei O portão do bagulho estava aqui para trás Puxa Malditas ilusões É o que eu achava para abrir aqui e depois para abrir aqui Se eu ir para cá, para cá é a saída É, aqui é a saída Se eu ir para cá mesmo, ah é por aqui Essas ilusões é foda É, vai ter alguma perspectiva que já ia pegar aqui que vai parecer pequena Agora o caldeirão ficou menor Estou começando a entender essas ilusões Esse caldeirão já deve conquistar a estima de Sutton Eu já poderia ir a Utgard Mas um presente para Gunlord me deixaria mais perto do Dromel É, só esperamos que ela... que essa caneca não cresça no meu bolso Porque se crescer, fodeu Eu acho que quando você pegar a habilidade de mais de 100% de dano de habilidade vai ficar bom Pera, já peguei essa habilidade O jogo não estava bom ainda não Está saindo de Narnia Ah, jogo em suas telas brancas para deixar tudo cego Enquanto meu servo é antelado, deixa eu responder um zap O jogo marcou o negócio errado Vou botar a responsabilidade aqui para ganhar incríveis danos Dano de aptidão é 1.7, dano pesado é 4 Isso é muito dano Se me virem não vai ser bonito Vai na frente porra Utgar, me conta que é a casa de Tchirim blim blim Não adianta querer mudar o destino, o que conta é como você limitar É tudo que tem ódio da minha pessoa, como se fosse o único humano aqui Se existe outra vida além desta, eu espero que seja melhor O cara mora debaixo do gelo? É tudo É tudo É tudo A casa de Trim ficava aqui, antes da ruína que a acometeu. Hora de morrer! Pera, meteu o Naruto e o Ruffo foi embora. Eu acerto esse ponto fraco, tranquilo. É realmente impossível de fazer isso. Ai! O gatinho é mais doido, hein? Mas eu sou o Jinho, louca! Como é que eu devia me levar se eu sou ele? Ah, pronto! Meu Deus! Não tem nem a cabeça, foi a sombra. Ai, morreu! Estou de boa pescando, hein, amigo? Não tem nem a cabeça, não tem nem a cabeça, não tem nem a cabeça. Eu não consigo ver nada. É, facara no joelho é o mais letal, né? Todo mundo sabe disso. E, rapaz, eu não sei se eu vou parar fogo não, como é que eu vou abrir isso aqui? Tochinha! Loki vive contando a história de como Trim roubou o martelo de Thor. Parece que ele não exagerava quando falava da fúria de Thor. A história pode ser um pouco dura, às vezes. Procure um presente. Procure um presente. Procure um presente. Um presente escrito às pressas. O deus do trovão está entre nós. O matador de Jotnar está com o martelo em punho. Ele veio coberto pelo véu e em casa de noiva. E Timmyr, cegado pela luxúria, acreditou que ele fosse freia dos Aesir. Quando ele arrancou o véu e pegou o Mijonir, eu fugi. Posso ouvi-lo matando o Otmos agora. Ouço os gritos de meus irmãos e irmãs. Eu me tranquei, mas nenhuma patrânica pode resistir àquele martelo. Eu não posso fugir, ele está vindo. Eu não posso fugir. É bicho. Eu não posso fugir. Como exatamente a gente chega ali. Por aqui. E depois. E depois. E depois. E aí. Não é foda, não é mesmo? Quem inventou de colocar esses espinhos aqui, não fala nada. Ah, o diadema matrimonial de Thor seria um presente digno da atenção de Gunloth. Ah, doce liberdade. Para onde? É aqui perto. Pera a frente, pô. Galera, me odeia com força nesse lugar, né velho? Será que é o Thor que matou os gigantes? Foi eu não, mano. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Vai da frente, pô. Ixi, peguei pelo saco. Não! 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 Ei, pô! Só quero chegar na sincronização aí, sim, amigo. leve okada, vamos lá! Vá, chapa, chapa... Se existe outra vida além desta, eu espero que seja melhor. Eivor.exe parou de funcionar aqui. Meu filho, reage de algum jeito, vai para o lado esquerdo, direita, cima, abaixo, em qualquer lugar. Nossa senhora! Ai, estou tendo um derrame nas escalas aqui, foda-se. Só problema de parkour em pedra, não dá para saber onde você pode agarrar. Acho que aqui dá. Agora tem claramente um negócio para você escalar, sem não escalar. Onde está? Onde está? Onde está? Meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Rapaz, isso aqui deve ser Deve ser o ponto de sincronização mais alto de Jotun Raios aqui, pelo amor de Deus! Deve ser o ponto de sincronização mais alto de Jotun Raios aqui, pelo amor de Deus! Deve ser o ponto de sincronização mais alto de Jotun Raios aqui! Pelo menos de 20 de lastro de Jotun Raios aqui é o desobrigador Ни獲 They're Granizade! Não, por aqui não vai dar para subir! Que artimanha é essa? Uma árvore dentro da torre? Vou botar um negócio dentro do meu RPG Toda vez que você entra e sai do lugar, ele está diferente Deixar o jogador todo maluco De fato, isso já são Do que a pouco eu vou mudar a história que eu tinha baseado para os artefatos Porque se o cara que está com o artefato na mão não lembra para que ele serve É melhor mudar, né? O meu deus, como é que eu subo desse lugar, velho? Que inferno de parkour eterno que é esse bagulho, mano Caraca, as coisas outsiders do inferno Certo É melhor Tchau, tchau. Epa, Ebu. Boa noite, tudo bem? Anel oficial, eu não sei escalar esse bagulho aqui, sério. Precisa de um QI altíssimo para escalar esse bagagem aqui. De um QI é uma paciência, porque o Waver também ajuda bastante. Nossa, velho do Céu, cara. Como é que vai acertar a minha vida, né? Ae, boa. Estou tentando fazer isso a meia hora já. As pedras são exatamente iguais a essas aqui, porque não tem nada para agarrar. Não tem nada para agarrar, mas não tem nada para agarrar. Aleluia, irmão. Não tem nada para agarrar. Não tem nada para agarrar. Isso acontece muito bem. O que será que aconteceu com a bruxa? Um segredo perdido na neve. Não. Nem ferrando, pai. Não platinou nem o Witcher 3, quem dirá é esse aqui. Primeiro que os Assassin's Creed Valhalla nem conquista tem, né? Então se tudo gerar você platinou. Me ajude, seja meus olhos. Na Steam não tem. Caramba, é o tamanho do Jigment ali. Qual era a casa? Tá, tá, tá. Essa dali. O que dá pra dar um pulo aqui? Será que dá? Se existe outra vida além desta, eu espero que seja melhor. Tá toda hora de você falar isso, tio. Eu... Lá, mas eu não faço agora, não? Muito obrigado a você até agora. Não dá para estar agora, mano. Aqui. Vamos lá, não é? Vamos lá... Vamos lá, não! Vamos aqui! Vamos lá. Vamos lá. Finalmente um gigante de verdade, né? Roubado pelos filhos de Rime, que esta oferenda seja o início do fim da animosidade entre nós. Algo tão pequeno e apesar disso tão mais elevado do que parece. As aparências enganam, não é mesmo? Bendito, Javi. Ainda que nossos povos sejam inimigos, você mereceu a nossa hospitalidade. Servos, temos um convidado de honra. Preparem um banquete. Espero também conhecer a sua filha, Gunlod. Ouvi falar muito sobre a aptidão dela para as artes místicas. Ela deve estar concentrada no trabalho, como sempre. Mas já aviso, ela evita a companhia alheia. Posso convidá-la para o banquete, se quiser. Talvez possamos conversar sobre alquimia no caminho. Isso seria bom. Você a encontrará na gruta dela, subindo a trilha, dentro do círculo de pedras. Tenha cuidado. Você está a salvo comigo, mas estará por sua conta em risco, vagando por Kutgaard. Eu não farei a larde. E Javi, seja gentil. Gunlod é diferente de mim e você. Sim, é a voz do Gandalf. Eu acho ok o efeito, é para dar uma estranheza mesmo. Porque ele não é humano, né? Dá uma voz só. Nossa, ela pisona velha aqui, que foda-se. Ah, não é para seguir não, eu acho que tem que seguir. Mas escolha a região sua. Tá. Eis o círculo de pedra, mas nada de entrada para o santuário. Outra opção. Sempre outra, aqui. Calino para entrar sem reperto. Anotações de Gulod, registro 91. Puta, agora eu tenho que achar os outros 90. A Sager é forte, os fios estão segurando, mas quem está na alta extremidade, não importa. Qualquer um. Se não é possível evitar esse fim, recorrerei à esperança, como o esquilo que terra suas nozes à espera do degelo. Alguém vai ouvir minhas palavras, alguém vai. Preciso acreditar nisso. Caralho que isso aqui, mano. Gulod, que lugar é este? Um tempo atrás, fizemos magias poderosas aqui. Queríamos ver todos os futuros. Mas todos os rumos de tudo era o Ragnarok. O meu pai não vem mais até aqui. Ele não vê proveito nisso. Mas eu não estou pronta para desistir já. Você é a Ezir? Eu sou. Eu vi imagens do futuro. Ouvi as vozes daqueles que virão para nos perseguir. Vozes do... Vozes do... Vindo dali? Sim. Eu deixo palavras. Pequenas possibilidades. Em busca do ouvido de desconhecidos. Muitas eras adiante. O que elas dizem? O que dizem essas vozes do futuro? Elas buscam a sabedoria do passado. Falam do que está por vir. Mas não podem mudar o desfecho do Ragnarok. Acontecerá um banquete em minha honra. Seu pai me enviou para te buscar. Não. Ainda não. Escute. Quero que você ouça as vozes. Você está aí, profeta? Pode me ouvir? Talvez em outro dia. Em outro fio. Vamos. Não deixemos meu pai esperando. Então tá, né? Quem é o profeta? Quem é você? Eu sou eu. Eu sou o Min. Só que é a senhora do Rush 13. Entendeu essa? Que... Que frio aqui fora. Como isso te surpreende? Eu não venho aqui fora faz... Eu não sei quanto tempo faz. Você é dedicada ao seu trabalho. Não ao trabalho. A minha responsabilidade. O meu povo ignora o desastre que está por vir. Alguém tem que agir. Há muito temos procurado por uma solução. Até que o peso disso deformou a minha mente. Eu sou o Min. Ele é tu. Tô cansado desses joguinhos, velhinha. Eu, tu, ele. Tô cansado e vou quebrar todo mundo de porrada. Mas o acionamento desse método contém o nosso posto de conhecimento. E todos em Midgard bebem dele. Não há como prever as mudanças que isso provocaria para os humanos. Haveria caos no mínimo. E eu não quero fazer mal a eles. Mesmo que todos os Yotinars morram por isso, acharemos outro caminho. É preciso. Aquele portão não estava lá antes. Esta terra é bem bonita. Praticamente já tinha esquecido. Meu pai era servo, como minha mulher. Vamos, tia. É bonito, mas Curitiba é mais frio, né, velho? Todo mundo sabe, né? Curitiba é mais frio. Se existe outra vida além desta, Eu espero que seja melhor. Grandes tragédias nas mãos de pessoas más. Nenhuma muralha de pedra vai nos defender do Ragnarok. Tudo que construímos aqui será varrido. No meu mundo de RPG lá, praticamente o Ragnarok já aconteceu, por acaso. Aí estamos no período de Eterno Inverno. Pelo menos onde ele aconteceu, né? Por muito tempo criamos mágicas naquela torre. Os encantamentos penetraram até nas paredes. O vento e a neve correram até as vísceras daquela torre. Logo ela será derrubada. É verdade. Como eu queria que fosse meu casamento aqui, ó. Porquinho. O gigante anão. O cara é um gigante anão, na verdade. O cara é um gigante anão. Agora eu vi tudo nessa vida. Gigante anão é foda, velho. Não pode, porque a mesa é alugada, né? Aí não pode entrar na mesa. Seu banquete está pronto. Espero que lhe agrade. Você é deveras generoso e hospitaleiro, Grande Sutton. Que ninguém diga o contrário. E veja, estou ostentando o seu presente. Repleto de hidromel que acabou de fermentar. O bastante para servir sem niobnar e até mais. Essa é uma honra inesperada. Você já o encheu com o hidromel guardado no seu cofre, então? Não precisa. Ele se encheu sozinho. Essa é a magia do caldeirão. Impressionante. Mas e se acabar o hidromel dele? Vocês ouviram isso? Ha! Ravi tem medo que ele acabe com a nossa bebida. Ha! 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 Meu caldeirão é grande, mas meu cofre é mais ainda. Não se preocupe com o meu estoque de hidromel. Tenho mais do que o bastante. Pai, você sabe que eu não sou afeita a celebrações. Eu preciso ficar no banquete. Eu tenho que trabalhar. Vai trabalhar então, pô. Seu trabalho pode esperar, filha. Aproveite um momento e divirta-se. Pai, nós temos muito pouco tempo. Divirta-se. Eu insisto. Javi. Os convidados estão apreensivos. Eles vêm ao Aesir, mas não o conhecem. Pode discursar para eles? Estou pronta. Agora, uma palavra do nosso convidado de honra. O senhor dos Aesir veio em paz. E nos trouxe um grande presente. Atenção. Eu achei que eles iam fazer o conto do Thor, que ele compete com os gigantes, lá para mostrar que ele é forte. Ele perguntou a quantidade de hidromel que o cara fala para o conto, né? Para o Thor falar. Eu duvido de você beber esse caneco até o final, malandro. É o Thor. Pode deixar comigo, rapaz. Espera aí. Glab, 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 glab. Tudo para dentro. Porque o bagulho não acabava nunca até que o Thor desiste. Aí o cara falou. Na verdade, você estava tomando aí, velho. Você estava bebendo a água do oceano, velho. E nesse dia o oceano até abaixou o nível. Um pouquinho. Depois de tudo que o Thor bebeu, velho. Mas eu ia achar estranho se fosse com Odin. Se conta, né? Beleza. Eu vou falar que sou matador idiota, né? Na terra dos iodos. Sou um contador de grandes histórias. Sou o Rave, da língua sagaz e mente rápida. E vim contar-lhes uma história. Vai desperdiçar essas histórias. Eles respeitam atitudes. Não há por furado. Vou falar que eu matei o Ziodner, então. Eu respeito vocês. Ele mostrou umidade perante vocês. Qual que eu respeito? Embora nossos povos sejam inimigos, vim aqui para honrá-los. Pois sei que ninguém festeja nem luta como os Jodner. Ó, gostaram, hein? Escolheu bem as suas palavras. Deixa eu cantar a canção, vamos só beber logo. Eu poderia falar mais, mas quem quer palavras quando se tem carne hidromel? É isso. Parece que você conhece bem o público. É, lógico que conhece. Vambora Gandalf. Preciso esvaziar aquele caldeirão. Daí Sutton vai abrir o cofre dele. A comida certa vai estimular a sede. Convença os convidados a beberem mais. Que relevo. Estão chamando desafiantes para enfrentar o guerreiro deles. O maluco nos ajudaria a esvaziar suas taças. 100 convidados na cozinha. Fora! É, mas é que você tem um negócio de missão na sua cabeça, amigo. Alcrum! Alcrum! Pedro! Alcrum! Mostre sua força para nós! Vença a nossa campeã e vamos esvaziar os chifres em sua honra! Traga a tal campeã até mim e eu vou pulir meu punho no queixo dela. Aqui está! Isso é uma piada. Eu não vou lutar por uma velha acabada. É o conto, é o conto. Se você não quer enfrentar ela de tanto medo... Mas é o Thor que faz isso, não é o Odin, velho. É o Thor, mano, que enfrenta a velha. Aí ele toma um cacete da velha, aí depois o cara fala, na verdade você está enfrentando aí, cara. É a morte. Não tem como você vencer a morte, velho. Se ela é mesmo sua campeã, que seja. Vou tentar não quebrar os ossos raquíticos dela, mas não prometo nada. Quem vai desafiar a nossa campeã? Quem é que entre vocês teria essa coragem? A velha, a velha louca! Não consegue vencer uma velhinha? É? Total, uma velhinha. A velha mais fraca que assiste Ana Maria Braga. É o Thor não conseguiu. É o Thor não conseguiu. Bebam por mim, então. Como prometeram, que faz a velha mais fraca. É velhinha. É velhinha. É velhinha. É velhinha. É velhinha. Todos nós ficamos velhos um dia. Não tem como você vencer a velhinha. Metade do hidromel se foi. Caldeirão de Aegir pode ser esvaziada. Se tiver competição de bebida, aí é outro negócio que eu falei. Gull te parece chateada e não tocou em nenhuma gola. Você não está bebendo, Gunlord. Não tenho interesse. A bebida é a garça que rouba a memória do seu. A garça aqui? Dizem que espanta as aflições do espírito. Dizemos que esses são os bêbados. Sua sagacidade é afiada como a sua inteligência. Como? Eu só estava dizendo uma verdade. Sugira um jogo. Faça alguns enigmas. Verei se consigo adivinhar. Eu gosto de enigmas. Como que você sabia? Todas as grandes mentes gostam. Da desordem, você faz ordem. Do ilógico, você faz lógica. Você me convenceu. Muito bem. Vamos jogar. Me deu uma passe para começar. Tivesse eu agora o que tinha ontem. Descubra o que era isso. Os homens ela ruina. A fala ela dificulta. Mas a fala ela inspira. Coragem porra. Não tem como ser outra coisa. A resposta é coragem. Não. A resposta é cerveja. Achei que acertaria essa. Já que gosta tanto de bebê. Você gostaria de outra? Não tem como ser outra coisa. A resposta é cerveja. Já que gosta tanto de bebê. Você gostaria de outra? Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Certo. Estou pronta. Quem é o ser estridente que percorre uma estrada dura e que repete o mesmo caminho? O ser estridente? Com duas bocas e um beijo forte. E sempre avança sobre o ovo. Pera. Vamos lá de novo. Martelo, flecha e rio. Acho que preciso ouvir essa de novo. Quem é o ser estridente que percorre uma estrada dura e que repete o mesmo caminho? Tem duas bocas e um beijo forte. E sempre avança sobre o ouro. Sempre avança sobre o ouro. É, rio faria sentido, né, velho? Mas sempre avança sobre o ouro. Essa parte fodeu, velho. É, eu vou em rio também. Eu confio. Acho que é rio. Um rio tem uma boca e às vezes flui sobre o ouro. Bem pensado. Mas o beijo do rio é macio. Puta que pariu. A gente é horrível, mano. A gente é horrível. A gente é simplesmente pior pessoas de enigma, né? Acho que vou me sair bem. Vamos lá, gente. Vamos aí, mano. Essa será mais difícil. Vamos lá. Mulheres grisalhas. Dois servos. Põe o balde de cerveja na dispensa. Nenhuma mão o virou. Nenhum martelo nele bateu. Mas lá, fora das ilhas, o ereto que o fez. Pera aqui. Mais uma vez. Mulheres grisalhas. Dois servos. Põe o balde de cerveja na dispensa. Nenhuma mão o virou. Nenhum martelo nele bateu. Nenhum martelo nele bateu. Mas lá, fora das ilhas, o ereto que o fez. Neve em árvores, cisnes e ovos e velhice. Mais uma vez. Mulheres grisalhas. Dois servos. Põe o balde de cerveja na dispensa. Nenhuma mão o virou. Nenhum martelo nele bateu. Nenhum martelo nele bateu. Mas lá, fora das ilhas, o ereto que o fez. Puta que pariu, velho. É, se a gente seguiu o tema seria velhice, né? Neve, foda-se. Cara... Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez. Mulheres grisalhas. Dois servos. Põe o balde de cerveja na dispensa. Nenhuma mão o virou. Nenhum martelo nele bateu. Mas lá, fora das ilhas, o ereto que o fez. Cara, não faz sentido. Nenhuma das opções pra mim, velho. O ereto que o fez. O ereto que o fez, velho. Cisnes e ovos. Neve em árvores. Acho que eu vou em neve também. Eu vou errar essa porra. Neve em árvores. Você tem coração de poeta. Mas devia ter usado a cabeça. Eram cisnes e ovos. Como assim, velho? Agora o jogo acabou. Como que era? Consegui animar você um pouco? Não. Isso foi uma decepção. Talvez seja melhor você procurar alguém do seu livro intelectual. Eu fui chamado de burro. O que posso fazer pra que bebam mais rápido? Eu fui chamado de burro. Antiga fortaleza dos Jotnar. Sutton domina o que há dentro das muralhas. Pô, vai também, né, velho? Vou deudar a prevenção de Arco. Saudações, Ravi. Que tal testar a sua mira com o Arco? É só acertar três alvos em alguns instantes. Acerto até as asas de uma vespa. Ah, mas e sobre os efeitos do hidromel? A cada tentativa, você precisa ingerir a bebida. Eu aceito seu desafio, mas com uma condição. A cada gole meu, você bebe dois. Ha! Essa é uma condição que eu aceito com gosto. Tudo pronto? Vamos lá. Mostre-me os alvos. Então beba e puxe a corda. Ei, entente uma vez. Como é que faz? Como é que faz? Uma vez que joguei, fiquei tão bêbado que atirei na perna do meu irmão. Se bebe. E com a segunda. Tomara que você lide melhor com a cerveja. Velo de esparco. Agora beba e entente o próximo. Ah, tá, tá, tá. Tomara que você lide melhor. Olho firme agora. O último é o mais difícil. Parece que você tá tremendo. Tô não, pô. Você atira bem, Ravi. Sua mão fica mais firme com a bebida, enquanto os outros perdem a mira. Outra rodada? Não pra mim. Minha barriga está revirando como um nó de enguias. E vejo três de você. Melhor eu dar uma volta. Ok. Você tá vendo Loki, velho? Não é possível que ele ousarei. Existe música mais doce que o brindar de copos de chifres servos. Humanos escravizados, procriados para servir. Tal é o destino dos humildes. Existe música mais doce que o brindar de copos de chifres vejo músicos. Mas onde está a música? Você tá vendo Loki, velho? O que é isso? 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 Ei, Gir. Poderoso amigo do Zayzir. Você não está triste por perder o seu caldeirão? Nunca foi meu por direito. Thor ganhou ele de Rhymer para poder festejar em meu salão. Eu só guardava para ele. E depois da estilada sangrenta com os filhos de Rhymer, prefiro me livrar dele logo. Não quero desavenças debaixo do meu pé. O fim das desavenças. Eu vou beber por isso. E eu bebo por qualquer coisa. Ele tá limpando o chão. Foda-se. Meu Deus. 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 A invasão da Inglaterra ainda tá rolando, João. Isso aqui é Side. Uma Side melhor que a... Não consegue. É que é o pé principal. Todos os ossos quebrados vão ser... Pelo menos 50. Talvez 100. Estava voando. Que nojo. Pronto. Pronto. Agora devolvam a harpa para que os músicos possam tocar. Pelas bolas peludas de Ymir. Incrível. Você deve ser metade cor. Quem te ensinou a falar assim? Na mãe. Eu vou usar isso pra sempre na minha vida. Eu vou usar isso pra sempre. Apenas. Pelas bolas peludas de Ymir. Nossa, cara. Que sensacional. Não consigo entregar a arma pra eles. A criança veio aqui do outro. O caldeirão está vazio. Preciso avisar, Sutton. Tava cheio, mas até a boca eu não fui ver. Grande Sutton. Os convidados querem hidromel, mas o caldeirão está vazio. Acabou? Nunca imaginei que isso fosse possível. Go, Lord. Pai? Abra o cofre. Instrua os servos a trazer mais hidromel para os convidados. Eles precisam mesmo de mais, pai. Muitos já estão até inconscientes. Faça o que pedi, filha. Dê a eles tudo o que puderem beber. Como quiser. A pessoa mais fraca com depressão é essa menina. A cara dela, mano. Ninguém dirá que Sutton economiza generosidade. Ninguém será capaz. Pela bolas peludas, Jimmy. Eu não tenho medo de fazer isso. Pela bolas peludas, Jimmy. Descreme-se. Por causa de meninos. O que é isso? Absurdo A gente está em outro raio, né João? Foi muito mais fácil pular a cerca quando não dava nem pra ver a própria mão na frente Enfim, o cofre está aberto. Aí dentro o hidromeu aguarda Vamos ver Tava stealth, hein? O que está fazendo aqui? Vim trazer um presente Eu queria falar com você e longe dos outros Eu trouxe uma coisinha Um presente E eu trouxe mesmo Para mim? Obrigada, mas por quê? Destino, Gunlord Ele é inescapável E fomos predestinados a estarmos aqui agora juntos Ih, rapaz Você e eu? Como? Não faz sentido As normas tecem seus fios E a nós nos cabe apenas a rendição O meu fio e o seu estão entre os sapos Há um sentido perfeito Essa pecagem vai rolar aqui agora? É isso? Suas palavras Seu presente Seus olhos Quando me olha Isso é confuso para mim, Javi Eu não estou entendendo Escute com atenção Vou mostrar tudo o que precisa saber Odin é um apreciador de mulheres altas apenas Mas... Deixa eu tirar a capa primeiro, velho Não vai rolar, não Não vai rolar, não Vai rolar, não Ele está fingindo só, gente É magia Pô, eu só queria pegar o presente Não queria namorar ela, velho A segunda opção parece que eu queria namorar ela Mas a primeira é que eu só queria pegar o presente Aí é foda, né, velho Odin não dá a mínima Acordou ele já meteu o pé, fio Fique deus, né Porque aqui quem faz isso é o Zeus O Odin que faz isso não, pô Quem fez esse barulho? O barulho de burlok, velho Me tomou um burlok foda, velho Inventário 100 Javali, 300 Barril de Cerveja Cerveja com S 20 Servo 3 Urso 40 Boi 1 Alface Pro saudável Tá bom pro banquete? Tá ótimo Carta escrita por o orc mais intelectual do Warhammer A criação 6 Os azir vaidosos como eram E ansiosos por subalternos que os venerassem Criaram os primeiros humanos Aski e Ambla A partir de duas árvores Temendo a ir dos Jotnar Eles construíram uma cerca ao redor de Midgar Para nos manter afastados E deixar os humanos lá para que prosperassem Contidos como galinhas protegidas das raposas Não existe hidromel aqui, é fake news Que isso? Eu estou na rádio da segunda guerra mundial? Que isso? O cara falando alemão de fundo, velho Acho que é isso aqui Ah, esse aqui é o chifre que dá para o Reindal depois O hidromel O hidromel Pode esta magia estranha Livrar os azir do nosso fim? É, mas não é uma cerveja normal não, né, velho? Calma, pô Hirokin me prometeu respostas no poço de Mimir Hirokin? Como é que eu saio daqui, meu? O que é isso aqui? Escultou de um Tricely Em quarto lugar estava a Sager Pela qual falamos no primeiro idioma dos nove reinos Como é que eu saio daqui? O cara não falou para avisar os servos para abrir o negócio aqui, velho? Não tem nenhum servo aqui É vá, pô Harry Ali, vê? O ladrão foi pego em flagrante Infiel Quanta falsidade Tratei você com todas as honras E é assim que me retribui? Vi você no banquete, Loki Eu não vi não, mano Não me surpreende que tenha se disfarçado depois de tudo o que fez Alguém tinha que avisar ao meu povo da desonestidade em seu coração Sultan, mostre a este Aesir como os Jotnar tratam os ladrões Venha, aceite a sua morte Um momento, amigo, preciso trocar de arma Para boas fights eu tenho uma arma especial para isso Que isso? Calma, calma Calma, calma Tá braba? O que você fez com a minha filha? Caralho Sua filha é melhor a gente falar sobre isso depois Nossa Caralho, tá chovendo Como é que eu não protejo isso? Como é que eu não protejo isso? Oxê Não tem telhado aqui não, mano Não tem telhado aqui não, mano Pega fogo aí, malandro Eu derrotei o Fui Herrir, pô Você não é nada Ai, tá bom Pode ser forte Como que foge disso? Você não é tão bom assim A fogueira te derrotou Já vivi tempo demais para tolerar alguém como você Minhas botas vão despedaçar seus ossos Eita, o cara me deixou slow, mano O cara me deixou slow foda Foda Cala a boca, Loki Entendeu aqui Ai, fodeu, não tem mais tocha Tem mais um Estou lento Estou quentinho soladinho br? sai daqui porra! você corre amigo! você corre! agradeça por ter sido eu quem levou seu hidromel e não loki o que eu faço eu faço pelo bem dos aizir e vanir você mudará incontáveis destinos ravi mas não o seu é o que veremos o hirokin disse que iria estar no poço de mimir chora mais! chora mais! chora mais gigantinho meti o foda-se! tchau! pulei foda-se! comi a fila do cara, roubei a cerveja dele e ir no batideiro eu vou rodar esse cara queimando de otário só porque passou na minha frente quem falou que passou na minha frente? altas confusões com Odin, deixa eu botar meus pontos de habilidades incríveis aqui porra! não, ela virou culta! porque Odin era um assassino! não sei se vocês sabiam! o que custava deixar você jogar com Odin nessas partes? Odin é um assassino! ukasef! e outubro! onde que é que tengo gigante? eu nem sei, mano... ultima até agora eu nem encontrei o mais o melhor via machado Simplesmente o melhor machado Ai minhas costas A arma tem que vir até mim, eu não vou até a arma São um dos grandes feitos do machado e sepulcral de Odin E a lâmina oculta de Odin então Que notou conta com o Fenrir Fenrir topeira Estou perto Se você diz Ah lá vem o carinha Eu subestimei gravemente o peso das suas bolas, infiel Ousa mostrar sua cara? Infiel? Eu fiz com você o que você fez com meu filho Nada mais justo E Sutton? Por que ele? Não me culpe pela sua falta de caráter Você roubou o Hidromel Pra proteger o meu povo, Loki Pelos Aizir, pelos Vanir Por toda Asgard Mas não, pelos Jotnar Não, por mim Você abriu Asgard para os Jotnar Tantos mortos Só pro seu filho poder atravessar Ele não estava salvo aqui Eles sabiam o que ele era e sabiam o que ele viria a ser Igual a você Eu jurei a você que não faria mal a ele Essa é a verdade Essa é a verdade de agora Mas deve te angustiar saber Que matar o meu filho Afastaria sua ruína Liberte ele, Ravi Liberte Fendir Ou juro que vou matar você Aqui e agora Não devo favores a você, trapaceiro Se quer me matar, tente Vamos para mais um feito do machado sepulcrar o Jodin Calma nas costas, otário Ih caralho, o cara é um usuário de Stanger Eu não tinha intenção de me matar Nunca vou te perdoar Você não é tão bom assim Loki É apenas um fracassado Por que esperar a terra de Ragnarok? Se pode morrer agora A profecia não fala que eu morro aqui Morro no Ragnarok Maldição Loki Nós éramos irmãos Era Onde é o ponto fraco dele? Bostas? Quando meu filho for solto de suas amarras Ele vai devastar Asgard Aaaaaah Você pode ser mais forte Mas eu sempre fui o mais ágil É lógico pô Eu to jogando de Odin, eu to jogando de Eivor Você ágil como? Você é em piedade desta vez Loki Você foi longe demais O cara é... Ele vem direto do Bleach mano Mandando o Getsuga Tensho em mim aí Ó Getsuga Tensho Vai se alimentar do seu cadáver Vem cá o fracassado Vamos ver se você luta tão bem quanto mente Vem cá Que issooo O cara me matou no After Shock no golpe Que isso Que isso O cara me matou no After Shock Ele errou um bagulho e me matou Que isso É que eu não tenho meus poderes de Odin Eu sou nerfado Infelizmente que o jogo me odeia. É, o Loki é o Virgil, mano. Exatamente. Vocês vão voltar aonde o jogo? Era só fazer voltar na luta, só fazer voltar toda vez até lá? Puta que pariu, é sério isso? Que genial, né? Salva o jogo por favor. Eu vou salvar o jogo aqui porque eu não sou obrigado a depender da Ubisoft. Opa. Eu subestimei... Não devo favores a você, trapaceiro. Se quer me matar, vai ser igual a boca de cima da bruxa, ele que vinha lá onde acabou. Você tinha a intenção de me matar. Eu vou. Eu vou te perdoar. Por que esperar a terra de Narok? Se pode morrer agora. Get over here! Sem piedade desta vez, Loki. Você tá longe demais. Quando meu filho for solto de suas amarras, ele vai devastar Asgard inteira. Tá bom. Você tá dizendo? Vamos ver se você luta tão bem quanto a lendária corrente dos morfos do Jorginho. Mas eu fui mais ágil. A lendária corrente dos morfos do Jorginho. Mas eu fui mais ágil. Lá vem o golpe velho da Hitkill. Você tinha a intenção de me matar? Não vou te perdoar. Por que esperar a terra de Narok? Se pode morrer agora? O que aconteceu aqui? Sem piedade desta vez, Loki. Você é longe demais. Vocês viram isso? Que lindo que foi isso. Ei, Tsuga! Tensho! Eu sempre fui o mais ágil. O cara tá apelando, velho. Não dá pra acompanhar o sistema de Loki assim não, velho. Sem querer. Sem querer. Não dá pra acompanhar o sistema de Loki, entendeu? Porque eu tô enfrentando o Loki e ele teleporta. Parei, 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 parei. Parei, parei, parei. Mais pra mim. Vamos ver se você luta tão bem quanto o Tom Ventil. O cara é pelo pra caralho, mano. Foi sem querer, eu juro Não foi intencionar a piada Isso é tudo? Você foi condenado pela própria desconfiança Agora vá e desapareça De uma vez Posso ser apenas o que sou Tudo foi predestinado Tudo vai acontecer outra vez Mas você não vai estar aqui pra ver Não tenha tanta certeza O jogo não acabou Esse jogo nunca acaba O cara virou um peixe do mago que não dá nem pra afundar É só pegar mesmo Pois é, então, quanto a isso Quanto a isso do Loki e o Odin brigar A gente sabe que realmente não aconteceu Mas peraí Peraí, peraí, peraí Os últimos dias de Loki 245 Realmente, Loki, esse jogo nunca acaba É, então Mas a história principal não vai estar longe ainda É... cadê? Cadê a punição que o Odin dá pro Loki aqui, velho? Hum... é isso aqui? Hum... é isso aqui? Hum... é isso aqui? Os deuses entraram em uma caverna E com Loki amarrado entre eles Desceram para as profundezas da terra Estalactites pendiam do teto E morcegos agitavam as asas e voavam Eles desceram mais Logo o caminho ficou estreito para carregar Loki Então deixaram caminhar entre eles Thor ia imediatamente atrás Com a mão no ombro do traidor Desceram por muito tempo Nas profundezas da caverna Havia ferretes no fogo E três pessoas esperavam por eles Loki os reconheceu antes mesmo de ver seus rostos E ficou arrasado Não, pediu Não os machuque Eles não fizeram nada de errado Eles são seus filhos e sua esposa, Loki Forjador de mentiras Explicou Thor Havia três grandes pedras chatas naquela caverna Os Aesirs puseram as pedras de lado E Thor pegou o martelo Ele abriu um buraco no meio de cada pedra Por favor, solta-lhe a seu pai Pediu Narvi Filho mais velho de Loki E Siglin Ele é nosso pai Interveio Vale O filho mais novo Vocês juraram que não iam matá-lo Ele é irmão de Jura de Sangue de Odin O mais alto dos deuses Nós não vamos matá-lo Disse Kvazir Diga-me, Vale Qual é a pior coisa que um irmão pode fazer com outro? Trair Respondeu Vale Sem hesitar Matar seu irmão como Rod Matou Balder Isso é abominável É verdade que Loki é irmão Por Jura de Sangue dos deuses E não podemos matá-lo Mas não somos ligados a vocês Seus filhos por nenhum juramento Kvazir disse aquelas palavras para Vale Palavras de mudança Palavras de poder Vale perdeu a forma humana Dando lugar a um lobo com espuma manchando o focinho A inteligência de Vale desaparecia de seus olhos amarelos Sendo substituída por fome Por raiva Por loucura Ele olhou para os deuses A gente vai ver se eu estou chegando aqui Porque senão eu vou ler muita coisa Calma aí É... Não quero ler o capuz inteiro para vocês Que vocês vão ficar putos Ah, esse daqui É esse daqui Achei, peraí É... Aqui Skadi Filha do falecido gigante de Tiazi Esposa de Nijorge Dos belos pés Entrou na caverna Ela carregava algo enorme nas mãos Algo que se remexia e contorcia Ela se debruçou Nas mãos Pera Ela se debruçou sobre Loki E pôs a criatura acima dele Envolvendo-a nas estalactites Que pendiam do teto da caverna De modo que a cabeça ficou logo acima Do deus da capaça Era uma cobra de olhos frios A língua movimentava-se com rapidez As presas gotejavam o veneno A cobra se similava E uma gota de veneno pingou de sua boca No rosto de Loki Loki tá amarrado nesse caso, tá? Ele gritou Retorcendo-se e debatendo-se de dor Tentou sair do caminho Tirar a cabeça debaixo do veneno Mas os grelhões Que antes eram as tripas do seu próprio filho O prendiam com firmeza Um a um Os deuses deixaram o local Os rostos marcados Por uma satisfação terrível Logo Restou apenas que Vazir Sigyn olhou para o marido Amarrado e para o cadáver Esquipado do filho assassinado pelo lobo O que você vai fazer comigo? Perguntou ela Nada Respondeu Deus Sábio Você não está sendo punida Pode fazer o que quiser Então ele deixou a caverna Outra gota do veneno da serpente Caiu no rosto de Loki Que gritou e se contorceu Forçando os grelhões A própria terra se moveu Quando ele se debateu Basicamente o Thor fica preso Nesse negócio tomando veneno na cara Até o dia do Ragnarok Aqui ó Dizem que Loki ficará ali Amarrado na escuridão Sob a terra Consiguiu ir ao seu lado Segurando uma tigela Para coletar o veneno Acima do seu rosto E sussurrando que o ama Até a chegada do Ragnarok Que ficará ao fim dos dias Tem uma adaptação muito legal Dessa parte da punição do Loki Pra quem assistiu a série Vikings Tem um momento lá Que o Flock Ele trai o Ragnar E como punição O Ragnar prende ele numa caverna Fazendo com que A única coisa que ele possa beber De água É uma estalactite Que cai de gotas Na cara dele E pra ele conseguir beber essa água A esposa dele fica com a tigela Pra juntar água suficiente Pra que ele consiga beber água Com maior quantidade É exatamente a mesma punição Só que diferentemente de veneno É o cara tentando sobreviver Porque é humano Bebendo água É muito bem feito Enfim Desculpa pelo modo nerd De mitologia nórdica Porque realmente gosta da parada De volta ao gameplay Não sei se vai ter essa barra no jogo Vamos ver Sim Se a menina largar o Lock Ele morre Em teoria Ah, aqui não tem aquele puzzle de novo Salve As probabilidades nos trouxeram aqui Os cálculos nos dão esperança Está falando com alguém? Você trouxe o hidromel? Sim Devo beber agora? Ainda não Depois que você beber Sua rugada alcançará voo E assim se fixará Beba somente Quando a hora da sua morte se aproximar Então por que estamos aqui? Ragnarok virá e passará Mas esse lugar aqui vai permanecer Permanecer e lembrar Intancável, velho Cabeçorra-falante Sábio Mir Guardião do poço Quero seu conselho Você que procura a imortalidade Talvez a encontre nestas águas Mas a um preço Como tudo O hidromel não é mágico por si só Ele requer a água sagrada do poço de Mimir Para ser fermentado e finalizado Antes de pegar esta água Você precisa despejar nela O sangue do Zayzer Para que lembre de você Ela precisa conhecê-lo Entregue uma parte de si Para a água que nutre a árvore do mundo Só então você alcançará aquilo que deseja O olho O olho Eu já vi o preço da sabedoria Você mesmo perdeu muito pela sabedoria Degolado por aqueles que não valorizaram seus ensinamentos Minha Huger está aqui Isso é o que importa Eu aprendi a viver incompleto como você aprenderá E se eu fizer esse sacrifício O que será? Em meio à fúria da morte e da ruína A árvore do mundo será seu abrigo Seu corpo morrerá E aí tio, boa noite Mas sua Huger viverá aqui Com o tempo Você renascerá Em um novo mundo surgido das cinzas do velho Você confia mesmo nesse exotismo? Preciso acreditar Pois há alguém que amo muito Que depende disso E não há nenhum outro jeito? Nenhum Parece que não tenho escolha Você nunca teve O quanto você sacrificaria para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua? Sua mão? Sua visão? Daria tudo isso e até mais Ai Itachi aprova Muito bom Muito bom O sacrifício foi realizado Quem quer que beba desse hidromel Será lembrado pela árvore do mundo E você? Qual é o seu sacrifício? Minha liberdade Essa transgressão não será perdoada por Sutton e Gunlod Eles vão me caçar até os confins dos nove rinhos O que eles são para você? Dividíamos o poder por um tempo Um trio nobre Como pai Mãe O meu olho parou de sangrar rápido Seis vezes nós tentamos cegar as presas de Ragnarok E seis vezes nós falhamos O hidromel seria a sétima Mas eles temiam o mal que isso poderia causar aos humanos Então eles o trancafiaram e me expulsaram de Udgard Com seu esforço Você devolveu a mim o que era meu As cinzas do meu marido Eu tenho a minha dúvida se eu sou um deus nessa gameplay Adaptando o hidromel Talvez eu possa desfazer antigas mágoas Faça o que quiser Eu já me cansei deste reino maldito Fiquei puto do nada Arível do meu coração Amado Dessa vez eu não vou falhar Fiquei puto do nada Quero que se foda essa merda Tchau Terminei esta tarefa Agora vou a Asgard salvar meu povo Dá para dar fast travel? Dá Vamos para cá então Eu ia falar para você Esse assassino de Valhalla É um negócio que eu tinha falado Do God of War Ragnarok Mesma coisa Se você tivesse não feito o jogo com o Kratos E focado na mitologia norte Que agora estão fazendo aqui Embora se você estivesse jogando com o Odin Seria um jogo norte perfeito Eu diria Com as suas mudanças aqui ali na história Mas ok Dá para elevar algumas coisas Mas cara A história é boa Dos contos norte Elas sozinhas carregam o jogo Você não precisa inventar a firulinha De trazer um deus grego Que caiu Para não sei o que Para matar todo mundo Ou assassino Que não sei o que Tem visões Não cara Não precisa de nada disso Por mim Eu jogaria só essa parte do jogo Porque eu já estava feliz De verdade Ah mas tinha perguntado aí Se foi o Odin que bateu no Mimir Eu não lembro Para ser sincero Mas vamos consultar a bíblia Eu não sei como é que chama o livro de De religião dos norte Mas enfim Eu vou chamar de bíblia A cabeça de Mimir E o olho de Odin Deixa eu ver aqui Eu acho que é até antes disso Na verdade Vamos consultar a bíblia Antes do princípio O livro que veio depois Eu acho que é a cabeça de Mimir Mesmo 41 Eles tinham os livros que concentrava os contos Mas eu não lembro como é que é o nome É É É o que dá impressão aqui no conto é que na verdade... Ah não, pera. É esse mesmo, pera aí. Aqui é depois que ele cortou o olho. Depois de cumprir o que era necessário, ele depositou o olho com todo cuidado. Seu olho o encarava sobre a superfície. Odin encheu o Gyar Alahorn, que é o chifre que vai anunciar o Ragnarok, com água do poço de Bimir. Ele levou o chifre aos lábios. Água era fria, ele bebeu tudo. A sabedoria o preencheu. Odin passou a ver mais longe com mais clareza, com seu único olho do que jamais viria com os dois. Com isso, Odin recebeu outros nomes. Chamavam-no de Blindir, o deus cego, de Hoar, o caolho, e de Balegui, do olho flamejante. O olho de Odin permaneceu no poço de Bimir, preservado pelas águas que alimentam as cinzas do mundo. Vendo nada, observando tudo. O tempo passou. Já no fim da guerra entre os Aesir e os Vanir, quando os clãs trocavam guerreiros e chefes entre eles, Odin enviou Bimir aos Vanir, como conselheiro para os Hoenir, o deus Aesir, que seria o novo chefe dos Vanir. Hoenir era alto e belo, com a aparência de rei. Quando Mimir estava em sua presença para aconselhá-lo, Hoenir também falava como rei e tomava decisões sábias. Mas quando Mimir não estava com ele, Hoenir parecia incapaz de tomar qualquer decisão, e os Vanir logo se cansaram. E sua vingança não foi contra Hoenir, mas sim contra Mimir, que teve sua cabeça decepada e enviada para Odin. Odin não ficou com raiva. Ele esfregou a cabeça do tio com algumas ervas para impedir que apodrecesse. Então cantou feitiços e encantamentos, pois não queria que o conhecimento de Mimir se perdesse. Não demorou para Mimir abrir os olhos e falar com ele. O conselho de Mimir foi bom, como sempre. Odin levou a cabeça de Mimir até o poço sob a árvore do mundo e a deixou ali, ao lado do próprio olho, nas águas do conhecimento do futuro e do passado. Odin entregou o chifre Gyalahorn para Heindal e o guardião dos deuses. No dia em que Heindal soar o Gyalahorn, os deuses despertarão. Não importa onde estiverem, não importa o quão pesado seja seu sono. Heindal soará o Gyalahorn apenas uma vez, anunciando o fim de todas as coisas. O Ragnarok. Então não é Odin que mata, velho. Respondido. É, esse mesmo é esse aí, velho. É, nem precisava ser um gigante foda aí, velho. Tipo, é, pode ficar com os próprios deuses, aqueles que fazem parte dos contos. Sabe aquele negócio que os caras falam de aventura no level 20? É basicamente os contos nórdicos, que são só os deuses que participam. Não tem herói, não tem nada, velho. Poderia, né, né, Léo? Cheguei, irmão. Não, ele não virou o Sauron, joão. Inclusive, esse livro que eu tô lendo aqui, se eu não me engano, ele se baseia no Sieda aí, velho. Aí o New Gamer, ele dá uma adaptada aqui e ali pra deixar uma história mais possível de ler, né? Porque é aquele negócio de telefone sem fio, de contando história por história pras pessoas e não tinha nada escrito até então. Aí escreveram lá, do jeito que chegou no ouvido de quem sabia escrever, né? Então tem que arrumar os pensamentos da história pra fazer ela fazer sentido. Mas eu acho muito legal esse bagulho de pegar contos de um povo específico pra ler, sabe? Porque além de você entender um pouco das crenças dele, né, e costumes, da coisa do tipo, é legal de você ver a viagem que a galera vai. Até a Bíblia mesmo, assim, obviamente eu não falo isso aqui e não ofende ninguém, mas a Bíblia tem muitos contos legais de história pra você ler. quem gosta de fantasia, assim, essas coisas, tem muito bom, velho. Mas aí, tu falou em mitologia norte que é foda e ela mesmo se recarrega no jogo aí, eles devem volhar e pegam o historiador norte pra dar ideias no jogo. Pois é, mas eles deixaram o Valheim meio vazio nesse ponto, né, velho? Porque só os bosses, foda-se. Não tem nada muito de lore além daquelas pedras lá. Podia realmente montar uns capítulozinhos de história legal ali. Dá pra fazer. Demora muito essa atualização do bagulho, não tem como, não. Ih, voltei da viagem. Fala aí, Valka. Venha. Sossegue a mente e conte o que você viu. Coisas estranhas, Valka. Estou aprendendo muito e vendo mais do que minha mente compreende. Continue. Aquele momento que você está fazendo um sonho muito foda e você acorda pra realidade. um hidromel de poderes incríveis. Prometia um efeito estranho. Bebelo me livraria da morte. Me protegeria da destruição do Ragnarok. Com esse hidromel eu esperava viver pra além da minha morte no futuro. Fascinante. Essa foi sua última visão? Elas não acabaram. Ainda não. Algo me força a voltar pra Asgard. O Elixir está pronto. Quando quiser. Agora. Agora. Tchau. Fui. Foda-se. Que isso? O Bugsoft é maravilhoso. Que isso, velho? Ai, meu Deus. Estava tão ruim que eu joguei fora. Virei o pote de... Ah, foda-se. Tava muito ruim esse negócio aí, mano. Ai, ai. Aqui é aquele momento que você acorda um sonho bom e você fala vou tentar voltar a dormir pra voltar pro sonho. Mas foi isso que eu fiz aqui agora. Deixa eu até responder um zap enquanto eu tô aqui nesse load rapidamente. As Nornas disseram que estaria aqui. O cordão está forjado. Gleipnir é o seu nome. Aposto que tem uma boa história por trás dessa ferida. A história fica pra outra hora. Agradeço por isso. Quando prender a fera não se importe com pontas soltas. O cordão se estica ou encolhe para se ajustar. Ele vai apertar bastante? Talvez a fera resista. Quanto mais você apertar o cordão com mais força ele vai se contrair e machucar até que a fera acabe presa no chão. Agradeço, Ivald. Você pode ir. Pra minha forja? Sim. Até você quitar toda a sua dívida comigo. Foram os anões que transformaram o mundo em um comércio. Pelo menos negociamos mercadorias não pessoas chefe de escravos. Será bom voltar ao subsolo longe desses céus raivosos. Chora mais. Espera aí a gente destruiu um áudio rapidão. a gente destruiu em um áudio rapidão. . 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 Pronto. Cara, pior que é uma side quest essa porra, mas não é DLC. Tem uma DLC chamada O Amanhecer do Ragnarok, mas que eu me lembro do Senhor Apodin, pelo pouco que eu ouvi dela. Então acho que não é essa daqui não. Mas eu acho muito melhor do que o jogo base também. Essa é a side. A ponto de que não darei vontade de voltar pra jogar o outro negócio. Sendo bem sincero. O que que eu vou superar na campanha principal? Eu to literalmente em Asgard andando na Bifrost com a porra de um cervo gigante. O que que supera isso na campanha principal? Nada! Foda-se Assassin's Creed. Tem um barco aqui embaixo. Vou pegar aquele barco ali em. Vamos lá falar com o Tyr. que o Tyr, né? Falou que ele apostava a mão dele, né? Uma coisa assim. Que ele ia cuidar do Ferrir. Vamos ver se é verdade. O bicho já deve estar o tamanho disso aí. Por favor, não me faça lutar com o Ferrir de novo. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos lá. Jir, está por aqui? Não tenho carta para dirigir a Alce, desculpa gente. Fala aí, Jir. Ele está com muita cara de arena de boda. Não faz eu voltar com ele de novo não, mano. Jir, você é um colírio para meus olhos. O que aconteceu com o seu... É, está muito engraçadinho o tio. Claro. Seria bondade nossa matá-lo, então? Passamos do tempo para a misericórdia. O lobo tem um poder que colocaria à prova a força de todos nós. Temo que esteja possuído por um poder que o torna eterno. Então ofereceremos um outro destino. Este cordão não pode ser rompido. Convença ele a colocá-lo. Será como uma coleira, cuja magia sinalizará que ele está sob controle. Uma garantia para os Iser que o temem. É um símbolo, nada mais. Nenhum mal cairá sobre o pobre Fenrir. Fenrir, sim. Você sabe o nome da criatura. Foi Loki quem te disse? Foi sim, é um belo nome. Sim, morador do poço. Um nome adequado para o atual destino dele. Eu não sabia querer dizer morador do poço. Fenrir, trago boas novas. Deixe-me. Eita porra, velho. Desejo o melhor, grande lobo. Mas o medo ainda paira em Asgard. Os Aesir se preocupam com seu tamanho e força. É mesmo? Tá porra, maluco. Tamanho do lobo, velho. E o que eles teriam a temer, velho amigo? Hav trouxe uma coleira feita pelos anões. Um símbolo? Que rastrearemos a distância para saber por onde anda. Use-a. E viverá e prosperará em Asgard. Tranquilo. Eu sinto um cheiro azedo. Use a coleira. Ou volte para Iothoheimer. Não há outra opção. Filho de Loki. Eu não te tratei com carinho. Nós temos um vínculo eu e você. E como confio no meu rei. Pode confiar em mim. Abra sua boca. Como voto de fé. Pode tomar minha mão se não digo a verdade. Mudaram, mudaram. Mudaram. Depois eu falo. Justo. Rápido, Hav. E quem sugere para colocar a mão na boca é o próprio Fenrir. Não é o Tyr. É uma aposta, exatamente. É uma aposta. Isso queima. Rav. Mentira. Solte ele. Você apostou sua mão, amigão. Morador do poço. Fique aqui. Pô, o poço da mão meu cara tirou o braço. Ah, vou ter que brigar com ele de novo. Que pariu. Esse bicho se enterra na terra ele chega no Japão, mano. 280 poder. Meu Deus, eu vou morrer muito. Tchau. Amigos, esse é meu fim. É isso que eu diria. Se fosse meu fim. Ah, não. De novo isso, cara. Sério. Ah, tá brincando comigo, mano. Pelo amor de Deus, Ubisoft. É um lobo, cara. Não é um tatu, não, velho. É um lobo, cara. De novo isso, mano. Meu Deus, velho. Ele não morreu não, João. Você não assistiu o final da primeira luta, não, velho? É, acho que vou deixar pra fazer depois, então, mano. O bicho tá sem acima de poder do meu, velho. Ah, vou tentar, vou tentar. É pra ser difícil. É o Ferrir, né, velho? Pula, 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 pula. Nossa, vou ter que pular tudo cinquenta e sete vezes. Nossa, não dá pra pular assim. Ah, tá assim. Ferrir! Uau, olha o quanto que tira um combo. Eu não vou ter um combo. Death is a lot of damage. E o que o goleiro me ajuda nessa luta? Nada, né? Nada acontece, feijoada. Por que tá brilhando se você não tem ponto fraco? Se você não tem ponto fraco. Entendi. O que é que o goleiro me ajuda? Chato. Irmãos lutarão uns contra os outros. Matarão uns aos outros. Você fala em enigmas? A casa dos deuses se avermelha. A vermelha de sangue. Eu conheço a história, amigo. Nossa! Socorro! Não tenho razão. Por que a perna dele brilha maior? Não dá pra fazer nada. Destrói o ponto fraco. Alô, universitários. Socorro! Ah, eu esquivei, mano. Na moral. Como é que é a perna? Eu não estou entendendo não, mano. Eu estou só batendo, mas... Peraí, eu preciso expulsar uma lice. 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 Lá vai ele. Pegue o bombo. Por que eu vou... Amarrar, amarrar, amarra! Beto Carreiro Será uma era de tempestades Uma era de lobos O cara virou cif O cara virou cif O cara virou cif Não acredito isso Ah não Ah não Cara, eu sei que não vou fazer isso não Com a espada Pode acompanhar o movimento Dessa terra, velho Porque é muito rápido Não dá pra dar lock Vou te amarrar, velho Vou te amarrar, lobinha Ah tá, pô Beleza, viu Belezinha O bicho fez um tornado apenas Só eu não tenho poder Todo mundo tem Esse momento é bom pra bater nele, perdi o momento É, ai fica difícil né Quando você esquiva e não esquiva Não tem o que fazer Nossa senhora, velho Socorro Deus Vamos Tem um monte de cura pelo mapa Foda é pegar, porque ele fica no caminho Beleza, todo de vida cheia Não tem um monte de cura pelo mapa Não tem um monte de cura pelo mapa Não tem um monte de cura pelo mapa Ah, velho Na moral, mano Mais 5 horas de luta para chegar onde eu estava Vamos lá. 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 Se estamina, se estamina, se estamina. Vamos lá. 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 E o único cara que viu chegar no caminhão é fazer o bicho virar uma topeira, sem que ele é um louco Isso eu não consigo entender Parece que eu vou prender ele até agora Enquanto ele fosse amarrando era para ele ficar mais fraco Será uma era de tempestades Uma era de loucos Onde você ouviu essas palavras proféticas? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Ele conseguiu me morder Eu estando na barriga dele E ele conseguiu me morder Gente, não vai dar para fazer isso aqui agora não Se fosse uma boss fight de Dark Souls Eu confiaria Com esse moveset que ele tem Mas a gente está jogando o jogo da Ubisoft Então a collision box dos cara Todo golpe parece que a collision box de dano é o corpo inteiro do bicho Não é onde ele está batendo Então vai ficar meio difícil Onde você ouviu? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Meu Deus